De volta com RCN Esportes desta terça-feira e esse bloco é muito especial porque nós vamos falar do mundial que está acontecendo, de ginástica artística, que está acontecendo lá no Japão. E a Rebeca Andrade novamente arrancou aplausos aí da torcida. Pouco menos de três meses depois das Olimpíadas de Tóquio, a campeã olímpica voltou ao Japão e deu um show nas classificatórias do mundial de ginástica artística nessa madrugada, já amanhã de terça no Japão. A ginasta de 22 anos, tem imagem aí, não tem, diretor? Se o senhor falou pra mim que era a matéria da Rebeca, eu estou chamando a matéria da Rebeca, agora o senhor fala que é a matéria do rapaz. Bom, faz o seguinte, coloca a imagem da Rebeca, já que eu estou falando da Rebeca, que fez um show, depois a gente chama o Silvio More. Aí, diretor, esse meu diretor é um menino muito, ó, demais. Nota 10 pro senhor, nessa madrugada lá no Japão, a ginasta de 22 anos avançou às finais do salto de 14.800, tirou 14 pontos e 800 na média, nas barras assimétricas, ela tirou 15.100 e está na liderança. Ela ainda arrancou o último posto na decisão de trave, com 13.400 pontos e teve 100% de aproveitamento. Abre aspas, ela em entrevista disse, O show só não foi completo porque faltou o baile de favela. Rebeca já havia anunciado que não se apresentaria no solo, assim ficando fora também do páreo no individual geral, a prova em que é a atual vice-campeã olímpica. Por ser um aparelho que exige bastante dos joelhos, a ginasta optou por se preservar aí de olho na caminhada até os Jogos Olímpicos de Paris. Agora sim, diretor. Bom, agora eu quero chamar a sua atenção porque o RCN Sports vai te levar, ó, de Três Lagoas para Nagoya. É com você, Silvio. Olá, Israel. Olá a todos. Os atletas de Três Lagoas, Bato Grosso do Sul, os atletas da ginástica artística de todo o mundo estão aqui no Japão para o Mundial de 2021. As competições já começaram em Kitakilcho. Muitos dos competidores já estiveram este ano aqui participando das Olimpíadas. O Brasil é representado por Rebeca Andrade, que brilhou nos Jogos de Tóquio, sendo a única da delegação brasileira a conquistar duas medalhas. Arthur Nori e Caio Souza também representam o Brasil no masculino. Nossos atletas têm usado as redes sociais para postar os treinos realizados aqui no Japão. Silvio Mori, direto de Nagoya para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ah, ah, fala, fala, me fala, onde é que você ouviu alguma coisa do Japão aqui em Três Lagoas? Uma matéria exclusiva. Ah, cola no pai que você brilha, filho. Muito obrigado, meu amigo Silvio Mori, direto lá de Nagoya, mandando as informações do mundo do esporte que acontece no Japão. Obrigado, Silvio. Ó, qualquer novidade o irmão pode mandar para nós aqui, que a gente curte qualquer tipo de modalidade esportiva. Esse meu diretor nem terminou, já está pedindo para ir embora. Já o tempo estourou. Comemorar a vitória de São Paulo. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, quarta-feira, tudo sobre a grande semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Mineiro. Uma ótima tarde de terça. Fui! Uma ótima tarde de terça. Legenda Adriana Zanotto